Olá, este é o primeiro vídeo de uma série que tem como objetivo ajudar-te no estudo da anatomia descritiva, particularmente no estudo dos ossos, a osteologia. No final do semestre terás que realizar uma prova oral e muito provavelmente terás que descrever um osso. Esta tarefa torna-se muito mais fácil se fores metódico na tua descrição. Assim, para cada osso, deverás abordar de forma sequencial cinco tópicos. Primeiro, a identificação, ou seja, que osso é que estás a observar. Segundo, referir as generalidades sobre esse osso, como a classificação, quanto à forma e à paridade e ainda a sua localização e a relação com outras estruturas, principalmente outros ossos. Em terceiro lugar, deverás orientar o osso, ou seja, colocá-lo em posição anatómica para que o consigas descrever adequadamente. Seguidamente, podes dividir o osso nas suas diferentes porções anatómicas e, finalmente, descrever os detalhes anatómicos do osso. Neste vídeo, vamos aplicar esta metodologia ao osso frontal, do primeiro ao quarto tópicos, ou seja, desde a identificação do osso até à divisão nas suas partes anatómicas. Depois disto, poderás estudar com mais calma os detalhes anatómicos de cada uma das partes, que te vão permitir descrever o osso de forma mais pormenorizada. Aqui poderás identificar saliências, chulcos, depressões ou outros. Começaremos pelo osso frontal, que faz parte do crânio, uma caixa rígida que contém o encéfalo. O frontal localiza-se na parte anterior do crânio, superiormente à face, e faz parte do teto das cavidades orbitárias, onde se localizam os globos oculares. O frontal é um osso ímpar, sendo classificado quanto à sua forma como achatado ou placoito, o que é típico dos ossos que revestem cavidades. Este osso forma a porção antro superior da abóboda crâniana, ou calvário, e participa também na constituição do andar anterior da base do crânio. Articula-se cada lado com os parietais, participando na formação da fossa temporal. Por baixo e atrás, articula-se na base do crânio, com o etimoide e com os fenóides. E à frente e por baixo, articula-se com os dois maxilares, com os dois zigomáticos e ao meio, com os dois nasais e com os lacrimais. O frontal ossifica a partir de duas partes primitivas, que se unem na linha média, formando a sutura metópica, que por regra ossifica aos dois anos de idade. Quanto à sua orientação, dizemos que a face convexa é anterior e que a face que apresenta duas cavidades separadas por uma incisura em inferior. O frontal divide-se em duas partes, que devem ser descritas, uma parte vertical e uma parte horizontal. A parte vertical, ou porção escamosa, que é a maior, apresenta duas faces. Uma face anterior, ou externa, convexa, que corresponde à região que vulgarmente designamos por fronte, ou testa, e uma face posterior, ou interna, côncava, que corresponde aos lobos frontais do cérebro. A segunda parte do frontal é a sua porção horizontal, ou órbita ou nasal, na qual se identifica, ao meio, inferiormente, uma estrutura em forma de V invertido, que consiste na parte nasal, que se relaciona com a parede superior das fossas nasais e nariz, e de cada lado, a parte orbital, que forma a maior parte do teto das órbitas. É ainda importante referir que internamente o frontal possui duas cavidades pneumáticas, ou seja, cavidades preenchidas por ar, denominadas seios frontais. Estes localizam-se na espessura do osso, estando separados por um cepo de fim, e são facilmente identificáveis numa radiografia costra ou anterior do crânico. A partir de agora, já podes estudar os detalhes do osso frontal, mas já sabes, o principal é teres uma boa ideia geral deste osso.